Olá, meu nome é Catarina, eu sou estudante do Bacharela da Interdisciplinar em Saúde, juntamente com a minha colega Raquel Oliveira, e nós produzimos um vídeo que ensina a prática de vacinação em pequenos ruminantes. Tudo foi feito a partir da disciplina MEV B63, que é desenvolvendo a fazenda experimental de Entre Rios da Ufiba, caprinos ouvinos, e tudo sob orientação do professor Fábio Nicori, da Escola de Medicina Veterinária da Ufiba. A criação de pequenos ruminantes tem diversos fins, seja para a produção de pele, leite ou carne, e seu valor na região nordeste é relevante, tendo em vista principalmente a adaptação de algumas espécies ao clima semiárido. Por isso, é comum encontrar produtores desses animais espalhados pelo nordeste. Entretanto, essa grande relevância normalmente não é proporcional ao cuidado devido que esses animais precisam ter, principalmente porque existem pequenos produtores que podem nem ter noção de que seus animais precisam de vacina. Tendo isso em vista, o formato vídeo foi escolhido para facilitar a dispersão do conteúdo pelas redes, aumentando a população alcançada através da internet. O vídeo também foi construído com uma linguagem simples e de maneira interativa para que o espectador não só compreenda aspectos básicos de algumas doenças, mas também tenha um guia prático para vacinação dos seus animais, podendo até assistir ao vídeo ao mesmo tempo que vacina os seus animais. As doenças tratadas no vídeo são quatro, linfadenite, pododermatite, raiva e as clostridioses. Tirando a pododermatite, que é uma doença muito comum nos caprinos e ovinos, as outras três doenças podem ser consideradas em um contexto da saúde coletiva, porque não impactam somente o animal, mas também podem impactar o produtor. A linfadenite, por exemplo, se a região não for drenada corretamente, as bactérias ali presentes podem infectar o profissional. E assim também com o tétano, que é uma doença derivada da clostridiose e que nós sabemos que os humanos também são expostos a essa doença. Pessoal, essa doença é muito grave, porque o único animal infectado no rebanho pode contaminar o ambiente com as secreções do abscesso rompido. Então, trata-se de um problema de saúde pública. E a orientação dos produtores, estudantes e das pessoas que lidam com esses animais é extremamente importante para a sua proteção, para a proteção dos animais e pode até diminuir os custos hospitalares, como por exemplo, com o cuidado pós-exposição ao vírus da raiva. O vídeo foi gravado na fazenda experimental da UFBA de Entre Rios, com os próprios animais e também com alguns materiais feitos pelos próprios discentes. Aqui na nossa pele, a gente vai fazer uma vacinação subcutânea que vai até essa parte aqui. Então, ela vai ser antes do músculo, subcutânea. E a complementação foi feita através de slides com imagens e narração para abranger tópicos que não tinham sido abrangidos a partir da gravação na fazenda. Bem, essa daqui são as vacinas e suas respectivas informações. Ele foi construído não com o intuito de ser monótono ou extremamente técnico, mas foram usadas bastante cores, imagens, vídeos da fazenda e música de fundo para deixá-lo mais descontraído. Olá, pessoal! Agora nós vamos falar sobre as principais vacinas e sua importância para a criação de caprinhos e ouvidos. O vídeo ao todo tem 11 minutos. Ele é organizado da seguinte forma. Primeiramente, são abordadas as doenças, os seus métodos de prevenção, que é a vacinação. Em seguida, são apresentadas as agulhas que podem ser usadas para a vacinação dos caprinos e ovinos, mostrando também seu alcance nas camadas da pele do animal. Depois, tem a apresentação das principais vacinas e a sua frequência de aplicação. E, por último, é mostrada a contenção do animal, a forma correta da posição da agulha para a vacinação e a prática da vacinação em si no animal. A mão dela, se tiver com alguma ferida, fica exposta ao vírus da raiva, já que ele é transmitido pela saliva ou pela mordedura. E quando a agulha entrar, ela vai fazer dessa forma. Vai entrar, vai aplicar a vacina e vai voltar. Quando voltar, a pele tem que fazer isso. Uma noção, mais ou menos, aqui. Fazer um triângulo. Dessa forma, eu encerro a minha apresentação e eu agradeço a atenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.